Música Então hoje como vocês viram aí na introdução, vou mostrar pra vocês como que eu deixei as minhas roupas velhas, né, roupas antigas bem tumblerzinhas Então eu costumizei elas, né, de uma maneira mais moderna E os materiais que vocês vão precisar basicamente é a roupa e a tesoura Mas eu espero que vocês gostem, eu estou amando usar roupas desse estilo aqui, né, com esse triangulo Enfim, eu fiz com o que eu tinha aqui em casa mesmo, então por isso que ficou um pouco simples Mas eu espero que vocês gostem Comenta aqui embaixo qual das customizações vocês mais gostaram Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é a roupa melissacosta, que eu sempre estou conversando com vocês, falando tudo baboseiras, enfim Mas enfim, agora sim, vamos lá pro vídeo Música Gente, lembrando que as três customizações foram com regatas, mas vocês podem fazer com camisetas Enfim, eu comecei cortando, né, desenhando um triângulo abaixo da gola Eu queria uma coisa mais discreta, então por isso que eu não fiz muito grande Mas vocês podem fazer aí de acordo com o tamanho que vocês querem que fique, né E eu fiz a mesma coisa com o lado de trás Só que atrás eu quis fazer uma coisa mais ousada Enfim, atrás eu quis deixar maior, né, a abertura do meu triângulo E aí por isso que eu fiz maior, mas vocês podem fazer maior na frente e menor atrás Mas enfim, gente, do jeito que vocês quiserem Foi só uma coisa ali que eu emitei na hora E o que eu vou fazer agora é totalmente opcional Tem gente que não gosta e que acha ridículo Mas enfim, eu quis fazer aí pra ver o que que dava Eu comecei a rasgar algumas partes da minha blusa Tipo, igual vocês estão vendo agora Eu fazia um rasguinho e alargava Alargava o buraco Enfim, eu deixava o buraquinho dela um pouco maior Pra ficar daquele estilo mais podrinho, né Que chama, tipo, roupa mendiga mesmo Eu fiz isso por toda a minha blusa Mas se vocês não gostarem, não precisa fazer Ó, vocês podem, tipo, parar por ali, sabe Dos triângulos mesmo E pronto, ficou assim o nosso primeiro DIY Me digam aqui nos comentários o que que vocês acharam E se vocês usariam essa blusa Primeiramente, me desculpem essa imagem estradíssima de luz É porque eu ainda estou aprendendo a mexer na câmera Então, gente, sério, desculpa mesmo Mas enfim, vamos lá Comecei também cortando embaixo da gola o meu triângulo Colou E essa blusa eu achei que foi uma das minhas preferidas ever Da vida E agora na parte da nossa golinha Eu coloquei alguns strass Eu escolhi esse que eu comprei em loja de R$1,99 E foi, tipo, R$3 essa cartelinha Com R$300 mil strass E, gente, ela já vem com uma cola própria Pra você colar, enfim, em blusa E outras coisas Só que como eu queria uma coisa fixa Eu colei ela com a cola Super Bond Super Bond Eu colei ela com a cola Universal Mas se vocês não quiserem que seja uma coisa fixa Vocês podem usar a própria colinha que já vem no strass Enfim, coloquei ali alguns strass Eu preferi não colocar muitos Achei que assim ficou mais delicado E bem mais bonitinho Enfim, eu amei essa blusa, sério Pronto, o último DIY Eu fiz a mesma coisa É bem simplesinho mesmo Mas aqui eu quis passar pra vocês Algo que eu inventei aqui De repente em casa E achei legal E é uma dica pra vocês também Que tem roupa guardada Que vocês não usam Então vocês podem customizar E deixar elas novas novamente Eu quis deixar um pouco mais aberto Na parte da frente Porque eu tenho alguns sutiãs aqui em casa Que é justamente pra usar com roupas assim Tem umas fitinhas na frente Enfim, tudo emperequetado Então se vocês tem algum top Alguma coisa desse tipo Vocês podem também usar com esse tipo de blusa Que fica super legal E eu coloquei strass também nessa blusinha Só que não deu pra filmar Porque a minha bateria acabou bem nessa hora Mas enfim, vocês estão vendo pelas imagens Como que ficou E também achei que ficou bem legal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like cremoso aqui pra mim Divulga com os seus amigos, amigas, irmã, parente, vó, tia, o que for E me segue lá no Instagram Pra gente poder ficar mais perto Mais juntinho do que a gente já está aqui Vejo vocês amanhã no próximo vídeo Beijos e tchau Tchau